A Deus pôr, vou que semeia Este momento em que tu te glórias Colegas que me rodeiam E vão ficar para a história Adeus mar, que beija a areia Desta praia da Vitória Esta gente não está descontente Nossa quadra não está perdida A brincadeira foi frequente A brincadeira esteve erguida O José quis tanto picar na gente Que nem deu a despedida A brincadeira foi frequente Foi que levou-me a brincadeira A brincadeira Confesso-me assisti-lhe que digo A brincadeira foi frequente A brincadeira foi frequente A brincadeira foi frequente Que não dá valores Gente que não acredita Que aqui tem Seio nas flores E que faz a festa Mais bonita Das novidas Vamos embora Sem acenos Para as pessoas Que aqui vêm Há os maiores Mais ou só menos Digo adeus À praia, mãe E aos grãozinhos Mais pequenos Da greia que a praia tem A despedida Agora vou dar Oh, clara Eu abraçar O povo que aqui tem Adeus Conduz A nossa sorte na sina Desde o arco da luz A nossa bonita marina Este palco Você fez história E sou eu E sou eu Da vitória Da vitória Mais bela praia E a do mundo E a do mundo E quis voltar E quis voltar a sorrir E quis voltar a sorrir A praia E a do mundo E a do mundo E a do mundo Obrigado